E sejam bem-vindos a mais um vídeo, um vídeo aqui que meu bagulho ia falar lo-fi, né? É que eu tô com esse avatar de lo-fi aqui que tá foda. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre antiverdade. Tem mais um vídeo que eu quero falar sobre utilidade marginal aplicada à teoria da moeda. E falar do teorema da regressão, né? E umas coisas que eu já falei, só que tem algumas implicações. Sobre isso na questão da inflação, né? Da emissão monetária e da inflação. Tô pensando em fazer um vídeo um pouco mais trabalhado nesse sentido, tá? Mas enfim, eu vou ler aqui meu texto da antiverdade. Pra aprofundar um pouco os assuntos que a gente tem discutido na playlist Gnosticismo e Filosofia Política. Acho que esse é o nome da playlist. Vai estar nessa playlist também. Eu recomendo fortemente que vocês assistam os outros vídeos da playlist antes da gente começar aqui agora, tá bom? Uma coisa que eu queria falar só antes. Eu queria fazer alguns comentários rápidos, cara. Eu tava vendo um react do Marcelo Andrade, né? O professor Marcelo Andrade, que é um professor de história também. Ele também tem conhecimento de economia e outras coisas. Inclusive eu já respondi um comentário dele sobre a escola austríaca e a incompatibilidade com o cristianismo. Eu mostrei que na verdade era uma mentira. Mas ele também tem vídeos muito bons, né? E esse react simplesmente é sensacional. E uma coisa que é interessante. É que Gustavo, né? O História Calva. Eu falo que ele é História Calva porque ele anda com o Rongalissa, né? Algo que é interessante, né? Se pegar o marxista que é um cara que teoricamente deveria ser ricardiano em questões econômicas. Na maior parte das questões econômicas. Andar com um cara que não curte muito a teoria monetária do David Ricardo. É um mínimo interessante, né? Você já deve ligar um sinalzinho amarelo, assim como o do Ian Neves, né? Quando você vê que ele anda com esses caras, né? E também a falta de cabelo natural que tem as pessoas que acabam andando com o Rongalissa. Mas sem brincadeiras, sem ironiazinhas. Cara, o vídeo do Gustavo é simplesmente completamente irritante. Porque ele começa com aquela porra daquela narrativa sem respaldo em pontos primários, né? E aí eu fiz uns comentários, né? Falei, ah, Gustavo falando que dizimaram todas as populações originárias dos indígenas. Queria saber quais são as fontes primárias. Porque os índios eram canibais, os tupicóis e o guarani dizimaram várias tribos adversárias. Existem índios descendentes das populações originárias até hoje. Além do Brasil ser um país miscigenado, né? Ao contrário dos Estados Unidos. Que propriamente exterminaram a população indígena. Foi realmente algo muito interessante. Depois ele falou de escravização dos índios. Que também foi por um período de tempo mais limitado. E como que eles escravizariam um índio se eles matassem os índios antes. Também não faz nenhum sentido lógico, né? Mas o que esperar de pessoas que usam contradições pra chegar em verdades, né? Mas, cara, é demais. Falar, ah, não. E o que Portugal trouxe pro Brasil? Porra, barcos maneiros. Barcos eram só o meio de transporte mais utilizado do comércio internacional. Da passagem do mercantilismo pro capitalismo, né? Que permitiu um aumento absurdo da quantidade de bens e serviços disponíveis nos países, né? Com o comércio internacional. Vantagens comparativas, né? Microeconomia básica, né? Mas esperar conhecimento econômico dessa galera aí é demais. E aí ele ironiza. Gustavo ainda ironiza os navios permitirem a conexão entre os povos. E depois fala que foi o estabelecimento do Império Ultramarino. Que, adivinha? Precisa de navios pra ser estabelecido. Mas, cara, esse cara é demais, cara. Eu vou até selecionar aqui um comentário, cara. Que foi muito engraçado o comentário no vídeo. Aqui, ó. Império Marítimo Sem Barco foi, sem dúvidas, um dos maiores feitos de Portugal. Aprenderam a andar na água com Jesus. Esse cara é demais também, né? Mas, enfim. Ah, cara, eu vou te falar. Às vezes é que é muita paciência pra ouvir esses caras bostejando, cara. Principalmente bostejando de história econômica, né? Eu tinha até feito um comentário. Não no vídeo. Acho que foi na trupe mesmo. Aqui, ó. Pra esses caras, ó. Peraí que tá ruim. É, esses caras, acho que os Yanomami escantam Imagine com as tribos rivais. E ele... A base histórica que eles tanto falam. Deixa eu só mutar essa desgraça dessa notificação. Para de encher o saco. Isso aqui também. Mutado, tá mutado. Base histórica pra eles é uma narrativa de um historiador marxista que omite variáveis ou não tem respaldo em pontos primários, tá? É uma disjunção inclusiva, tá? Pode ser ambos os dois também, tá? Ah, tá. Isso daqui é uma anotação que eu fiz pro próprio artigo. Ah, isso daqui eu mandei pra trupe. Falei a ideia do Marx de que a realidade material determina a consciência. Basicamente, a astrologia. A diferença é a distância da matéria que determina a consciência. Bom, brincadeiras à parte, comentários à parte do vídeo do professor. Eu vou ler aqui rapidinho, tá? Esse artigo sobre a antiverdade que foi basicamente a conceituação que eu fiz. Eu já tinha feito a conceituação disso daqui num vídeo anterior. Mas escrevi um... Na verdade, esse texto que eu escrevi. Ele foi um texto com coisas que foram... Links que foram surgindo na minha cabeça. Tá? Eu não coloquei nem a bibliografia disso daqui ainda. Acho que a própria... A própria formatação do texto não tá muito bom, mas... Bom, vamos lá. Que eu pretendo desenvolver isso posteriormente em outros vídeos. Eu não sei se eu vou deixar isso... Se eu vou fazer a leitura comentada disso agora ou se eu vou deixar aqui na descrição. Tô pensando se eu falo da questão da utilidade marginal. Bom, eu já comecei falando o que eu ia falar da antiverdade. Então, vamos seguir. Propósito original. Qualquer coisa, eu escrevo um segundo texto melhor trabalhado sobre isso. A verdade, no âmbito da capacidade humana de apreensão da realidade, se define como a adequação do intelecto humano à coisa. Reza, ou insistindo mais amplo, a adequação do intelecto humano à realidade. Cujos principais meios para tal são a linguagem e a sistematização do conhecimento. A primeira traduz a realidade aprendida pela experiência sensorial. A segunda estabelece relações lógicas entre os fenômenos analisados. Por outro lado, a verdade teológica, quer você acredite ou não, o conceito é esse. É a adequação das coisas, ou melhor dizendo, da realidade, ao intelecto divino. A antiverdade, por outro lado, é a tentativa de adequar a realidade ao intelecto, de forma que a verdade teológica seja transferida para o âmbito da ação humana, rejeitando as limitações da humanidade. Isto é uma forma de levar a humanidade à onipotência divina, de modo que o papel divino, tanto da salvação da humanidade, aí que vem a manetização do escatum, quanto da transformação da realidade, cabem aos gnósticos e não a Deus. Eu explico isso embaixo com Teoria do Capital depois, vou com a parte básica do Bombáver. Embora as pretensões do gnóstico estejam para além das suas capacidades, o poder destrutivo e genocida de suas ideias não pode ser questionado. Contudo, o gnóstico, como bom manipulador semântico, lança a mão de justificativas hermenêuticas, ou seja, interpretativas, para desassociar os resultados da aplicação de suas ideias, ou falam que o fim vale a pena todo o morticínio gerado pela aplicação de suas ideias. Quando um gnóstico constrói um sistema, ele o faz com a imposição de categorias analiticamente limitantes, luta de classes e reducionistas, que restringem a totalidade da realidade a aspectos específicos. Mário Ferreira dos Santos denominou, acho que esse foi o único autor que eu usei, que eu cheguei a citar, Mário Ferreira e o Mises, talvez. Mário Ferreira dos Santos denominou esse tipo de raciocínio como filosofia de crise, de modo que a crise seria o aspecto separado da realidade, o qual seria sobreposto sobre todos os demais. Ao construir um quadro analítico da realidade, deve-se ter em mente não apenas a necessidade de se evitar um reducionismo, mas, além de estabelecer fundamentos analíticos gerais, que poderiam ser até chamados de tautológicos por alguns, esta generalidade não pode ser excludente em relação às hipóteses auxiliares. Aqui eu estava usando o paradigma de programas de pesquisa do Lakatos, que você tem o hardcore da teoria, que são os pressupostos fundamentais, que tem que ter essa fundação analítica na realidade, e as hipóteses auxiliares que elas vão enriquecer com as particularidades dos eventos analisados. Deste modo, a teoria e a história se complementam, mas não se restringe nem a teoria com a contingência histórica, nem a história normatizada e distorcida para caber no leito de propulso da teoria reducionista. E, tampouco, teorias gerais são tautológicas em seu sentido vulgar, isto é, aquilo que não adiciona nenhum conhecimento novo. Vale notar que juízos analíticos podem revelar conhecimento novo quando são aplicados, seja um exercício hipotético ou um experimento mental, digamos assim, seja uma análise de casos reais. Era isso que Mises queria dizer sobre os juízos analíticos da praxeologia revelarem aspectos outrora ocultos do objeto de estudo, no caso a economia e os fenômenos da ação humana, e não uma suposta revelação gnóstica para transformar a ordem do ser. Tendo isso em mente, podemos perceber que o problema da gnose não é inevitável e aplicável a qualquer teoria que não seja exclusivamente católica ou que acredite na existência de Deus. Deixa eu tirar isso daqui. Mas vamos analisar outros aspectos. Sabemos, por exemplo, que o polilogismo, isso é todo tipo de doutrina que afirma que a consciência é determinada pela categoria a qual o indivíduo pertence, o que é um pouco mais elegante de dizer que a estrutura mental da pessoa é determinada por uma determinada categoria, é uma herança da taxonomia tripartite gnóstica que eu já falei no texto Gnocismo e Cosmovisão Irrestrita, em que eu explico em mais detalhes o ano do real. O que não significa que doutrinas polilogistas precisam ser tripartites, mas é comum que exista uma classe intermediária pela qual a revelação da gnose pode levá-la a pensar da mesma forma que a classe que será salva na Revolução. Eu acho que eram os pneumáticos e os... Eu esqueci o... Bom, depois confiram lá no próprio artigo, tá? Eu não vou fazer uma digressão aqui, porque senão a gente foge muito do escopo. Marx era filho de profissionais liberais, vulgo pai advogado. Engels era dono de fábrica, mas a ambos foram reveladas a gnose do destino da história humana, de modo que pensassem como proletários. Toda forma de categorização é uma simplificação. Nosso cérebro não consegue deliberar sobre todo particular aspecto de um fenômeno de complexidade organizada, que é um tipo de fenômeno no qual os componentes estão interligados de forma não aleatória, e todos eles determinam o resultado final. Por outro lado, nosso raciocínio é categórico e generalista, raciocínio humano, tá? Em que usamos classes que reúnem características comuns às coisas individualmente observadas para analisá-la à luz dessas categorias. Mas isso é uma faca de dois lumes. Por um lado, nos permite a compreensão dos fenômenos complexos, por outro, caímos no risco de sermos reducionistas. De modo que, como diria Mises, acho que nossa humana, apenas através de uma autocrítica voraz, seremos capazes de caminhar na linha tênue entre a análise livre de juízo de valor e um reducionismo, e o reducionismo gnóstico vive muito para servir os fins políticos do gnóstico. O que a antiverdade fala em reconhecer é que o nosso campo de ação é restrito. Aqui que vem a questão A, na teoria do capital. Não podemos mudar a ordem do ser e as leis inesoráveis da natureza ou da ciência econômica, no que tange a limitação dos recursos escassos. Podemos apenas compreender a natureza de forma analítica e usar esse conhecimento a nosso favor através da tecnologia. Acho que o Bavar que usou o exemplo da pólvora, a teoria positiva do capital. Mas vale notar que a tecnologia não nega as leis da natureza, mas é funcional exatamente por aplicar, se adequando a estas mesmas leis, nas atividades humanas, nas atividades econômicas. Sobre essa questão do complexo de Deus, que eu já cheguei a citar em outros... Acho que nos dois vídeos que eu falei sobre a antiverdade, antes de eu escrever esse texto aqui, que é mais um rascunho do que propriamente um texto, eu tinha falado que eles têm esse complexo de Deus. E, coincidentemente, ainda não tinha terminado o Science Politics Anonymous do Weigling. E, logo em seguida, que eu tinha terminado de escrever esse texto, eu me deparei com a sessão 3, O Assassinato de Deus. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Que não ironicamente está na posição... Ou melhor, ironicamente está na posição 666. Deixa eu só pegar aqui um... Eu vou fazer uma tradução livre, tá? E só das partes sublinhadas. Seria difícil encontrar outro documento do gnosticismo moderno, que, em força e claridade de expressão, em vigor intelectual e em determinação ingênua, podia se comparar com o manuscrito do jovem Marx. O objetivo do gnosticismo parusiástico, que é o gnosticismo de segunda via, que é o da imanitização do escatom, é destruir a ordem do ser, que é experienciada como defeituosa e injusta. E, através do poder criativo do homem, de substituir, com uma ordem justa e perfeita, que é justamente aquilo que vem dos gnósticos antigos, da salvação através do conhecimento, né? Conhecimento revelado. Aí ele fala, né, que a ordem do ser, ela pode ser entendida, né, com os poderes cósmicos divinos, das civilizações do oeste distante, do oeste, não, do leste distante, ou da criação de um deus transcendente, né, deste mundo, no simbolismo judaico-cristão, ou uma ordem essencial do ser na contemplação filosófica, é o da imania do Aristóteles. De qualquer forma, em todos esses exemplos, permanece algo que é dado à ordem do ser. É algo que não está sobre o controle do ser humano. Para poder fazer, né, criar um novo mundo, apesar de isso ter sentido, a natureza de ser dada da ordem do mundo, a ordem do ser, deve ser obliterada. Essa noção. A ordem do ser deve ser interpretada como essencialmente sob o controle do ser humano. E tomar controle do ser, da ordem do ser, requer que a origem transcendente seja obliterada, requer a decapitação do ser, o assassinato de Deus. O assassinato de Deus feito especulativamente, explicando o ser divino como um trabalho do homem. O Faurabarth faz isso também. Só que o Faurabarth, dá pra ver que ele não tem nenhum embasamento em teologia psicológica patrística. Ele só faz uma análise, digamos assim, dos... da antropologia, digamos assim, da religião, do fiel leigo. E o Nietzsche também vai mais ou menos por essa linha. Ele fala que o... Ele cita o Zaratrusta, que o Weggen, que o Deus que eu criei foi um trabalho humano e um... a loucura humana como todos os outros deuses. Deveriam parar de criar deuses porque isso delimita limites absurdos para a sua vontade e ação. ele deveria perceber que os deuses que ele criou de fato foram criados por ele. Isso daí no Berserk parece que reverbera um pouco essa noção porque a ideia do mal ela é de certa forma criatura e não criação. Mas enfim, eu não vou falar de metafísica de Berserk aqui, né? De qualquer forma. Mas é uma coisa interessante, cara, que eu estava lendo aqui no livro do Weggen, que eu já tinha anotado anteriormente, né? E aí, conforme a gente vai consumindo a literatura, essas coisas, as peças meio que vão se encaixando, tá? Mas enfim, ainda há muito do que explorar do que esses comentários aqui que eu fiz que mais são notas do que propriamente comentários. Mas a gente consegue perceber, principalmente quando você lê aquele artigo que eu tinha escrito há um tempo atrás de Gnosticismo e Cosmovisão Irrestrita, né? Que a visão irrestrita do Thomas Sowell ele não olha o ser humano como essa natureza limitada e dada, né? Mas ele enxerga o ser humano em potencial, que ele tem um potencial irrestrito a partir do momento em que as instituições são racionalmente modeladas. Se isso te remete a qualquer ideologia totalitária, não é mera coincidência. Tá? Mas enfim, lógico que isso tem implicações econômicas, existem implicações sociológicas, mas em última análise é algo muito mais específico do que uma categorização a Deus dará para desqualificar inimigos, tá? Inimigos políticos. Então, além dessa leitura que eu fiz aqui também, recomendo bastante a leitura do meu texto do gnosticismo e cosmovisão irrestrita, ou até mesmo da playlist, porque eu faço a leitura disso daqui na playlist, né? Ou da própria playlist de gnosticismo e filosofia política, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que as coisas se conectam, né? A economia e essas questões de filosofia política, até mesmo ciência política que existe em aplicação da escola de public choice. Se vocês gostaram desse vídeo, deem um like, se inscrevam no canal, não se esqueçam de engajar aqui bonitinho. Em breve, falaremos mais uma vez exaustivamente de economia monetária, porém com os insights que talvez vocês achem interessantes sobre a questão da utilidade marginal, o valor da moeda e a inflação em relação à quantidade da oferta monetária agregada de uma economia. Beleza? Forte abraço. Estou ficando por aqui, deixando vocês por aí. Fiquem com Deus e se vocês não acreditam em Deus, fiquem com a força do Luke Skywalker.